Esse é o J.A.R. de UBC, balea, sempre trazendo novidade É a tropa do doidense, tropa, tropa do doidense Vai te tacalhar na tona, a mulher vai ficar de um bar E pinando baixo o chão Esse é o J.A.R. de UBC, balea, sempre trazendo novidade Vai te tacalhar na tona, vai te tacar na tona Mas esse é o J.A.R. de UBC, balea, o cara é cachorro Safado pra caralho, afogando um buru tudo Esse é o descontrolado, descontrolado Dopa, dopa, dopa do doidense Dopa, dopa do doidense É marolim Galena Galena Gostosinho 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 Nessa daqui é pé e fim, o papai tá te digando O papai, 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 papai tá te digando Vai bebedão, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Papai, 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 papai Deixa, deixa, deixa soltar o bagulho É a tropa do doidense, tropa, tropa do doidense Vai te tacar é naquando, a mulher vai ficar de plato Rapina não acha o seu, essa, esse é a última Papai, papai, capa, papai, capa, papai, capa Vai te tacar é naquando, vai te-pate, vai te-pate Vai te tacar é naquanto, esse é o de TV Essa nota é de BSC, é mané, sempre trazendo novidade Esse é o descontrolado, descontrolado Dopa, dopa, dopa do doigente É marolinho, calhano, calhano, calhano O esposinho, o esposinho, o esposinho O ron Galatão, eu vou te enzar Sarra na onda, o esposinho, o esposinho O esposinho, o esposinho, o esposinho O rap, dopa, dopa, o esposinho O rap, dopa, 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 dopa Vai beber tão, vai beber tão, vai beber tão Esse é o nosso ar é de um BC, mané, sempre trazendo novidades Vai, 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 vai Deixa, deixa, deixa soltar o pagode